A pandemia de Covid-19 no mundo chamou a atenção para a importância da saúde e o Ceará mostrou que está preparado para superar os desafios e garantir qualidade de vida para as pessoas. A Escola de Saúde Pública do Ceará, Paulo Marcelo Martins Rodrigues, trabalhou intensamente em 2021 para entregar resultados ao povo cearense. Essas iniciativas merecem destaque e agora apresentamos à sociedade garantindo transparência e participação social. Começamos pelo capacete ELMO, que merece um capítulo especial. Numa ação colaborativa entre vários agentes, a ESP conduziu um caso que viria a ter reconhecido sucesso. O ELMO, capacete de respiração assistida, foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e salvou muitas vidas. Vários dados comprovam a eficácia. Só no Ceará foram mais de 2.700 pacientes beneficiados na rede pública e 1.800 profissionais treinados. Fora do Estado, cerca de 600 solicitações de treinamento vieram do Brasil todo. Um capacete que está fazendo história. No programa Ampliares, a ESP concretizou a ampliação e a regionalização das residências em saúde. Houve aumento de 24% das vagas, totalizando mais de 1.200 na residência médica e na multiprofissional. No programa Médico da Família Ceará, foram mais de 120 médicos especialistas nas unidades de atenção primária à saúde do município de Fortaleza. Promovemos a valorização dos supervisores das residências em saúde, passando a remunerá-los e oferecendo capacitações. Garantimos educação permanente em saúde, capacitando milhares de trabalhadores, na regulação de alunos na rede CESA e com a implantação de núcleos em todas as regiões, além de centenas de atividades de teleeducação. Na área de pesquisa em saúde, 2021 foi um ano de grandes ações e resultados. A ResCovid, pesquisa sobre evolução histórica e clínica de pacientes acometidos por Covid-19 no Ceará. A revista Caderno Zesp, com consistente produção acadêmica e milhares de acessos em quase 80 países. A coordenação da pesquisa Heroes no Ceará sobre o impacto da pandemia na saúde mental dos trabalhadores, nos serviços de saúde. Houve ainda a disponibilização de quase 100 produções técnico-científicas. E o Comitê de Ética em Pesquisa aprovou mais de 180 protocolos de pesquisa. Em 2021, a ESP foi reconhecida como Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação, ICT, implantando o Núcleo de Inovação Tecnológica para executar diversos projetos. Como o Laboratório de Inovação no SUS do Ceará, o Felicilab, que foi finalista do Prêmio Nacional de Inovação da Escola Nacional de Administração Pública, ENAP. Além de projetos digitais, como o aplicativo ISUS, de apoio a profissionais da saúde. E o Mapa Digital da Saúde, que fortalece uma política digital de relacionamento e gestão de informações. Soluções digitais com 100% de adesão dos secretários de saúde municipais. Instituímos também o Centro de Inteligência em Saúde do Estado do Ceará, o SISEC. Que produz inteligência sob a forma de boletins, relatórios, análises, estimativas, projeções, análises de impacto, simulações e outros produtos técnicos de formato apropriado para demandas governamentais. Num contexto de isolamento social e trabalho remoto, as mídias sociais foram essenciais. Nossas redes cresceram mais de 120%. Com destaque para o YouTube, com quase 2 milhões de visualizações. E o Instagram, com quase 80 lives temáticas apenas neste período. As aparições na mídia tradicional foram frequentes, consolidando a autoridade da ESP Ceará ao grande público das TVs, rádios e jornais. Em 2022, o trabalho continua e já temos ações prioritárias para seguir. Entre elas, estruturação da escola para garantir melhor funcionamento, modernização e promover as melhores condições de trabalho para os profissionais envolvidos. Continuidade dos projetos implantados. Criação de nova especialização. A ESP está de portas abertas para receber sugestões, críticas e colaborações. Acompanhe nossas redes sociais e nosso site. E participe com a gente! A ESP está de portas abertas para receber sugestões e trollagem e as melhores condições de trabalho.